Música Muito boa tarde Rolim de Moura, boa tarde Zona da Mata Estamos começando o balanço geral, um pouquinho atrasado é claro Nós tivemos aí um pequeno problema técnico, mas Deus já nos ajudou E já estamos aqui no ar pra trazer notícias e informações e entretenimento Pra você que sempre acompanha aqui na nossa CIC TV, canal 18 O balanço geral todos os dias, logo após o Câmera Mais Desde já pedimos desculpas, as nossas sinceras desculpas por esse incidente Mas eletrônico é assim, está funcionando e já não está funcionando mais E aí muitas vezes a gente precisa de um milagre Hoje é quarta-feira, dia 3 de junho de 2015, dia do escrevente de cartório Hoje também é dia da conscientização contra a obesidade mórbida infantil E é sobre isso que nós vamos falar agora, aqui no Balanço Geral A obesidade mórbida infantil é a segunda organização mundial de saúde Um dos problemas de saúde pública mais graves do século XXI Sobretudo nos chamados países em desenvolvimento É o caso do Brasil, China, África do Sul, enfim Em 2010 havia 42 milhões de crianças com sobrepeso em todo o mundo Das quais 35 milhões viviam em países em desenvolvimento A obesidade está relacionada a uma série de fatores como atos alimentares e atividade física Além de fatores biológicos, comportamentais e psicológicos Não se trata de um problema meramente estético Além de frequentemente sofrerem bullying por parte dos colegas Crianças obesas tendem a desenvolver vários problemas de saúde Como diabetes, doenças cardíacas e má formação do esqueleto Então, quando você vê uma criança gordinha Não pensa só porque ela come demais não Esse é um dos fatores que é a educação alimentar Mas tem fatores biológicos, comportamentais e até psicológicos E aí, principalmente para a criançada que quando vê um gordinho Começa a tirar sarro Vai devagar que essa pessoa, ela não é gordinha porque ela quer não É porque ela tem um probleminha de saúde E ela precisa de amor, de carinho e de cuidados médicos, certo? Hoje é dia do escrevente de cartório Olha só, em diariamente milhares de escreventes se empenham Para o devido funcionamento dos cartórios extrajudiciais Por meio da lavratura de atas, procurações, escrituras, certidões O escrevente tem por objetivo encontrar soluções práticas Para a diversidade de atos jurídicos que a dinâmica social exige Então fica aí os nossos parabéns aos escreventes de cartório Pela data de hoje Vamos aos destaques do programa desta quarta-feira População reclama de serviço realizado pela Secretaria de Obras Na rua Rio Verde, ali no bairro Olímpico Trocaram a ponte de madeira por tubos ármicos Se eu não me engano, é isso? Só que é o seguinte, o pessoal está reclamando que quando chover Vai levar tubo, aí ó Vai levar, porque colocaram os tubos e jogaram terra em cima Só isso E aí você sabe, terra e água A água sempre vai vencer a terra Principalmente quando a terra é pouca Então daqui a pouco a gente vai trazer reportagens O pessoal reclamando E com uma certa razão Os moradores ali do bairro Olímpico Devendo ao grande número de acidentes graves Ocorridos nos últimos dias em Rolim de Moura Diretor do Hospital Municipal Pede aqui por meio do Balanço Geral A atenção de todos os condutores de veículos Aqui em Rolim de Moura Vereador Sérgio, você que sabe Assumirá o cargo de Secretário Municipal de Obras A partir da sexta-feira Já já a Alana conversa com o vereador Que sexta-feira assume como Secretário de Obras Aqui do município de Rolim de Moura Ele vai explicar por quê, né? Estava lá na câmara Tranquilo, enfim De repente Eu não me lembro de um secretário ter deixado o cargo Aqui em Rolim de Moura Para assumir uma secretaria Eu não me lembro Pode até ser que tenha acontecido Mas eu não me lembro Não deixar o cargo Se afastar do cargo, né? Olha, sorteio dos endereços do conjunto Habitacional Jardim dos Lagos Acontece na próxima sexta-feira A Alana vai estar lá com o Eloy Miguel Que é o secretário de governo Para trazer as informações E a garganta Tem jeito não, né? É, tem que Bom, vamos lá Olha, Operação Cerberus Polícia Federal prende quadrilha Que desviava verbas públicas em Mirante da Serra Já já o Natalino vai trazer as informações para a gente Olha, casa própria Juros aumentam Mas vendas ainda são boas em Rondônia Nós temos uma reportagem muito legal sobre isso aqui no programa E claro, tem muito, muito mais coisa Mas agora nós já vamos conferir a previsão do tempo Para Rolim de Moura e Alto Alegre dos Paracis Vamos ver Para o restante dessa quarta-feira em Rolim de Moura A previsão é de predomínio de sol Apenas com pouca variação de nuvens Temperatura máxima de 34 graus Para a quinta-feira A previsão é de sol ao longo do dia Temperatura mínima de 21 graus E temperatura máxima de 33 graus Em Alto Alegre dos Paracis A tarde dessa quarta-feira Promete ser de sol Temperatura máxima de 34 graus Para a quinta-feira A previsão é de sol com variação de nuvens Temperatura mínima de 21 graus E temperatura máxima de 34 graus Olha, com relação a Polícia Federal ter estado aqui em Rolim de Moura Foi ontem, né? Foi ontem Com relação a assessoria da Prefeitura diz o seguinte A Polícia Federal não foi até a Prefeitura aqui de Rolim de Moura Para fazer buscas E mandados de prisão pela Operação Cerbeiros, tá bom? Segundo informações obtidas pelo site Rolnews.com.br Os agentes federais teriam vindo até a cidade Por causa de empresas que tenham participado do esquema Que desviou cerca de 20 milhões da Prefeitura lá em Mirante da Serra, tá? As empresas que executaram serviços para a Prefeitura de Mirante da Serra Ou participaram de licitações e estão sendo investigadas Logo pela manhã, a PF fez uma visita inesperada à Rolim de Moura Realizando buscas em escritórios de empresários Que tiveram ligação no esquema entre 2011 e 2015 Computadores e documentos foram prendidos Não se tem informações se pessoas foram presas na cidade E nós também não temos os nomes das empresas, tá bom? Então, já no gancho dessa informação Então, a assessoria de imprensa negando que a Polícia Federal Tenha feito buscas na Prefeitura Nós vamos chamar, então, o Natalino Júnior Que vai trazer as informações sobre esta operação Que prendeu quadrilha que desviava verbas públicas lá em Mirante da Serra Natalino, com você as informações A Controladoria Geral da União e a Polícia Federal Desencadearam a Operação Cerbeiros na região central de Rondônia O objetivo foi desarticular a organização criminosa Especializada em desviar recursos públicos de convênios e programas sociais Na cidade de Mirante da Serra O esquema movimentou cerca de 20 milhões de reais Entre desvio de verbas, fraudes em licitação e lavagem de dinheiro Na fiscalização dos sorteios, quando a CGU teve no município de Mirante da Serra Em 2012 Então a gente identificou que havia um grande descontrole nas contas públicas E havia transferências indevidas das contas dos programas de alimentação escolar De farmácia básica Até de algumas construções como creche Para outras contas, principalmente contas da Prefeitura Então isso chamou a atenção da equipe A gente fez um relatório de informação e caminhou para a Polícia E a partir daí começou o trabalho A investigação aponta que o desvio tem alcançado uma média mensal de 320 mil reais Entre 2011 e 2015 Os recursos desviados eram da educação, saúde e de programas sociais A operação hoje está sendo deflagrada em Mirante da Serra Nova União, Ouro Preto do Oeste, Giparaná Colim de Moura Com aulas também em Curitiba, no Paraná Neste momento os agentes da Polícia Federal chegando aqui na delegacia Com aquelas pessoas que receberam voz de prisão E que estão sendo colocadas à disposição da Justiça A gente tem mais de 60 mandados para serem cumpridos Tem 10 prisões, 13 conduções coercitivas Inúmeros veículos, lojas sendo lacradas Tudo visando posteriormente a ressarcimento do erário que é a prioridade Cerca de 160 servidores, entre policiais federais e auditores da CGU Participaram da operação O nome da operação faz alusão ao cão de três cabeças da mitologia grega Cerberos, que é tido como figura de apetite insaciável Servidores de elite do município Responsáveis pela movimentação financeira de Mirante da Serra Transferindo esse dinheiro para contas particulares deles E nisso ingressando em lojas, construindo lojas, adquirindo imóveis Fazendo viagens caras, pagando mesados para parentes Tudo com o dinheiro da população de Mirante da Serra Viu só? É meu amigo, a coisa não é fácil não Corrupção está infelizmente em todos os lugares Bom, o Brasil parece que está sendo, estão pegando uma borracha Não é apagar, mas está limpando, está tentando limpar Devagarinho, isso é só o começo, tá gente? Tem muita coisa para acontecer nesse Brasil ainda Para que a gente tenha um país mais decente Um país menos desigual para todos Porque está aí, né? Muitas vezes o município A administração de determinados municípios, como é o caso Recebe o dinheiro para a saúde, para a educação, para o combate à fome E ele é desviado O dinheiro não chega As nossas crianças ficam sem condições de estudar Os professores, claro, também sofrem Tanto quanto os alunos Porque querem trabalhar, mas sem condições E muitas vezes não tem nem a merenda Para o aluno que vai para a escola, muitas vezes Para comer Mais para comer do que propriamente para estudar E aí não tem a merenda E aí que qualidade de vida vai ter essa criança Que qualidade vai ser esse estudo E os professores, os diretores Todo mundo sofre junto E é isso que acontece E aí Então hoje no Brasil não dá para a gente reclamar de A, B ou C Está todo mundo com culpa no cartório Eu digo todo mundo Porque muitas vezes reclamam do governo federal Reclamam do governo estadual Reclamam do administrador Reclamam dos vereadores Mas tem outras pessoas que estão se beneficiando Então hoje, infelizmente Não dá para ficar jogando na fogueira Uma pessoa, um partido, uma administração Um legislativo Hoje, claro, tem que se investigar São as polícias, no caso, Polícia Federal Para os crimes no âmbito federal As polícias civis dos estados Os ministérios públicos Ministério Público Federal Tribunal de Contas Está todo mundo trabalhando e investigando Para tentar fazer um país mais decente para a gente É isso que a gente está querendo, não é? Olha A Prefeitura aqui de Rolim de Moura Nos últimos anos Uma das primeiras vezes que eu estou vendo A decretar ponto facultativo E vai ser na sexta-feira Todo mundo sabe que amanhã é Corpus Christi Amanhã é feriado nacional E a exemplo do governo do estado A Prefeitura de Rolim de Moura Decretou Tá? É ponto facultativo Ou seja Para quem não sabe o que é ponto facultativo Vai trabalhar quem quer Quem não quiser pode ficar em casa O que quer dizer é que Não vai haver expediente na Prefeitura de Rolim de Moura E também nos órgãos do governo do estado Na sexta-feira, dia 5 No caso aqui do município O prefeito César Cassó assinou o decreto Determinando ponto facultativo Um dia após o feriado de Corpus Christi Nos órgãos municipais O documento também estabelece Que os órgãos municipais Voltem à sua normalidade na segunda-feira O documento também estabelece Que os órgãos municipais Voltem à sua normalidade Segunda-feira Certo? Então pronto Está dito, está sexta-feira Não vai ter então expediente Nos órgãos públicos municipais e estaduais Só aproveitar aqui um recado lá do supermercado central Que amanhã atendimento até meio-dia Tá bom? Das oito da manhã até o meio-dia O diretor Vamos então para o intervalo E daqui a pouquinho a gente volta Com o nosso balanço geral Para trazer mais notícias Mais informações Estão chegando informações policiais Para a gente De prisões que estão acontecendo Em Rolim de Moura Neste momento E a gente está buscando Novas informações Para trazer para você Daqui a pouco Aqui no Balanço Geral Então olha Rapidinho Fique ligado Não perca as informações Que vem logo após O nosso intervalo Muito bem Já estamos voltando Com o nosso balanço geral Aqui pelo canal dezoito Pela SIC TV A nova cara da TV A sua nova cara da TV E nós estamos também Pela internet Não estamos transmitindo Com um bom som Um bom vídeo para você No Grande Rede Cadê? Cadê? Aí www.sictv.granderede.com www.sictv.granderede.com Olha lá www.sictv.granderede.com Certo? Em qualquer lugar do mundo Onde tiver acesso à internet E se você Está nos assistindo aí Em qualquer lugar de Rondônia Do Brasil Quer mandar um torpedo para a gente Ou também no WhatsApp Cadê? Ali 8452-3915 Vocês já fizeram uma tarja animadinha Bonitinha? Cadê? Ainda não? Não? Está na expectativa ainda? Nossa Aqui o pessoal faz expectativa Vou colocar uma tarja no ar Que bom, hein? Ai, ai, ai 8452-3915 Mande o seu torpedo Participe do balanço geral Sua participação é sempre Muito importante Você nos ajuda A fazer o balanço geral Sempre Tá bom? É o seguinte Vou chamar a Josi Não, deixa eu ver A Josi daqui a pouquinho Segura aí, Josi Segura aí na loja O que eu vou chamar Oi, Itamar Vamos lá então? Vamos colocar Itamar no ar Itamar, meu amigo É hora de falar Digo, Romeira Boa tarde pra você Boa tarde, Nelson Boa tarde a você que nos assiste A Romeira tem uma promoção Muito especial pra você Hoje Um dia antes do feriado Olha só Você vai encontrar na Romeira Cama Box Casal Por apenas 499 reais à vista Ou mensagem de 49,90 Tem também na Romeira pra você Em promoção O tablet com TV digital Por apenas 199 reais à vista Olha que fantástico Essa promoção Que temos pra você também Em toda a linha de liquidificadores Liquidificador Britânia A partir de 59 reais Pra hoje Nessa super promoção Que é somente hoje Ou enquanto Durar o nosso estoque Então Você que tá assistindo agora Corra pra Romeira Garanta o seu Liquidificador Da marca Britânia Por apenas 59 reais Na promoção E pra você que precisa Comprar um celular Ou um smartphone novo Na Romeira Você também encontra Celulares e smartphones Em promoção 10x sem juros Nos cartões de crédito Master Ovis É a oportunidade Que você tava esperando Pra comprar um celular novo Pra tocar o seu celular Em uma promoção Na Romeira É mais barato Mais rápido E mais prático Pra você Romeira Nossa família Atende a sua No centro de Rolim de Moura Muito bem Obrigado aí O Itamar Pelo recado da Romeira Deixa eu só pegar As informações Que estão chegando Pra gente aqui Claro Nossa equipe Tá aí Pelas ruas Buscando as informações E claro Deixar você sempre Muito bem informado Olha Foi detido Agora há pouco Está na delegacia Os policiais Estão averiguando Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Homens Que são suspeitos De assaltarem Estabelecimentos comerciais Aqui em Rolim de Moura Tá certo Os policiais conseguiram Viram na rua As características Batendo com Com as Dos suspeitos Eles foram então Com apoio da polícia militar Polícia civil e polícia militar Foram encaminhados Pra delegacia E já um deles Estava com Um revólver Trinta e oito Então a gente está acompanhando Se não hoje Não der tempo hoje Mas amanhã A gente traz informações Tudo leva a crer Que são Mais assaltantes Que estavam aterrorizando Principalmente A área comercial Aqui de Rolim de Moura Estavam com Um revólver Calibre trinta e oito E as informações Nós recebemos Revólver Bastante parecido Com o que é usado Nos assaltos Então a polícia Está averiguando E a qualquer momento A gente pode trazer Esta Confirmar Esta boa informação A polícia tirando De circulação Quem realmente Está aterrorizando A cidade Vou chamar agora A Lana Que vai falar Com o vereador Sérgio Você que sabe E todos Foram tomados Nas últimas horas Ficaram todos surpresos A população Toda surpresa Principalmente Quem acompanha É esse mundo Da política Da informação De que o vereador Passa a ser Secretário Municipal De obras A partir de sexta-feira A Lana está lá Com o vereador A Lana Boa tarde Traga as informações Para a gente Boa tarde Nelson É isso mesmo A partir de sexta-feira Sérgio Você que sabe Ficará à frente Da Secretaria Municipal De obras E eu converso Com ele agora Então o vereador Ainda vereador Sérgio Você que sabe Para assumir a pasta Foi um convite Que o senhor recebeu Sim Mas faz Há bastante dias atrás O prefeito Me convidou Para ser o secretário E eu não posso Tomar a decisão Sozinho Além da minha família Eu tinha que me reunir Com a minha família Claro E também com o partido Então não foi uma decisão Só minha O partido Que na Câmara Nós estamos em três Vereadores Que é o vereador Jairo Vereador Juninho Que é o presidente da Câmara Se reunimos E eles concordaram Entendeu Daí agora Nós vamos ter uma reunião Logo mais Hoje mesmo Com o partido Com o diretório da municipal Mas já está tudo definido E é um desafio muito grande Deixar de ser vereador Para ser secretário Primeiro A minha remuneração Vai cair Entendeu Que o secretário Ganha menos Do que o vereador Mas é um grande desafio Entendeu Eu quero aqui Tranquilizar a população Que as cobranças Tem sido muitas Eu mesmo tenho feito Aqui através da Câmara E o prefeito A primeira conversa Que nós tivemos Seria me dar condições Na secretaria Para trabalhar Sim Mandou Montar a minha equipe O prefeito Pode montar a sua equipe É o que eu estou fazendo Sérgio Com a sua saída Assume então A cadeira de vereador O seu suplente Quem é E essa pessoa Já foi informada Já está sabendo Que o senhor Deixará então De ser vereador Todos os vereadores Têm um suplente E eu tenho a felicidade De ter uma suplente Uma mulher Que é a ex-vereadora Laudeci E quem está cuidando disso É o vereador Jair Benete Dessa parte Que é do partido E eu não perco o mandato Se lá na frente Lá na frente Eu não me der bem Na secretaria Achar que eu devo Voltar para a Câmara Aí eu comunico O presidente Que eu estou voltando Entendeu Que eu estou voltando E ela afasta E eu assumo Mas espero que não vai Que ela fique até o final Entendeu É o que eu quero Fazer no trabalho Estou fazendo junto Com a Câmara Me reunir com todos Os vereadores também Pedir o apoio E agora É põe o pé Na estrada E trabalhar Obrigada pelas informações Então está aí O vereador Sérgio Você que sabe Deixando de ser vereador Então assumindo O posto De secretário municipal De obras A partir da próxima Sexta-feira Com imagens De Douglas Calisto Alana Selhost Voltamos ao estúdio É Está com bastante coragem O vereador Sérgio Sextabe Para assumir Uma das secretarias Mais cobradas O secretário São Talvez os mais cobrados Pela situação Em que se encontra O nosso município Precisando realmente De quem está Com bastante coragem Com bastante vontade De trabalhar E é assim Que a gente espera Que esteja Então o vereador Sérgio Sextabe Que topou Essa parada Topou a parada E claro Que desejar Que faça um bom trabalho Que realmente Possa atender Aos anseios Da população Os anseios Da população Que Principalmente Alguns bairros Que a gente passa Os bairros mais periféricos Não estão contentes Alguns lugares Passa a máquina O serviço Não ficou legal Ficou aquela Aquela leira De sujeira E demora Para se tirar Lugares que ainda Não receberam A visita das máquinas Nem da prefeitura Nem no DR Está lá a buraqueira Tem via Sem condições De trafegabilidade Tem a falta De iluminação pública Que isso é um problema Crônico aqui Em Rolim de Moura Você principalmente Ali na Aracaju Tem ali no bairro São Cristóvão Bem pertinho Da casa do nosso diretor Lá Tem uma Aquilo já está Muito tempo Uma O braço da lâmpada Lá está dormindo Bem deitado Caído E parece que ninguém Vê aquilo lá Da Secretaria De Obras E vai lá E pelo menos Arruma o braço Não precisa nem Colocar a lâmpada Não Então assim São grandes problemas Que realmente tem que ter Bastante coragem Pelo menos Para disfarçar Algumas coisas Porque a gente sabe Que tudo também Não dá para fazer De uma hora para outra Demanda tempo Burocracia Enfim Bom Boa sorte aí O vereador então E a gente vai estar acompanhando Vamos chamar o vereador Para vir aqui no programa Nós já estamos entrando em contato Com o vereador Sua assessoria Para que assim que assuma A Secretaria de Obras Que tenha O controle de tudo Que possa vir aqui O programa E falar da situação E qual é o trabalho Que deverá ser feito Agora sim Quem vai trazer o recado Para a gente É a Josi Das lojas Umarama Boa tarde Boa tarde Nelson Estamos aqui diretamente Das lojas Umarama Para trazer Grandes novidades Para vocês clientes Estamos em festa do jeans Esse mês de junho Para vocês clientes Deu uma passadinha aqui na loja Para estar conferindo As grandes novidades em jeans Temos lindas calças Masculinas e femininas Por R$ 39,90 A vista E no crediário De R$ 49,90 Valor de etiqueta E ainda Valor de etiqueta Dividindo em até 6 vezes Sem acréscimo E valor de avisa R$ 39,90 Dividimos no cartão Em 2 vezes Sem acréscimo Valor de avisa E sem contar ainda Lindas camisetas Por R$ 29,90 R$ 19,90 E lindas blusinhas Para você Você também Mulher Que acabou de chegar Lindas novidades Em macacão E outras novidades Em calças Com os preços Acessíveis Para você cliente Vem até as lojas Umarama E você efetuando Sua compra Você está Concorrendo Vale compra Ainda de R$ 300 Em mercadoria Você pode estar Passando na loja E ainda adquirindo O seu cupom Lojas Umarama Trazendo a moda Até você Obrigado Josi Por falar em Josi Tem outra Josi Que participando Ali do bairro São Cristóvão Da conhecida Rua de 10 metros Lá o nome é Travessa Travessa dos parecidos Não é isso? Ela Diz que tem Duas casas Abandonadas E em uma delas Alguém jogou Algum animal morto E o mau cheiro Está insuportável Ô gente Não dá né Só porque a casa Está lá parada Fechadinha Talvez esteja Com um matinho Não sei Mas não dá Para ficar jogando Animal morto Que vai Aí aí Como é que fica? O pessoal tem que ter Consciência Manda abraço Para Lu Para mim Lu E para o esposo Ney Estamos assistindo Vocês Lu Abraço para você Para o seu esposo Ney Muito obrigado Por estar acompanhando O nosso balanço Geral A Ana está dizendo Que hoje fomos agraciados Com o milagre Do ponto facultativo No município Eita Dá para pescar Não dá? Dá para ir pescar Amanhã Ah tá Funcionário público Pode pescar Nós não hein Pessoal da TV aqui Tá todo mundo Produzindo já o balanço Geral para amanhã Ao vivo Ao meio dia Tá bom? Obrigado Luana Pela sua participação Vamos lá para mais uma Mais uma reportagem E olha Daqui a pouco A Ana vai falar Com o secretário de governo Sobre o sorteio Da Do Dos endereços E tirar essa dúvida O pessoal está achando Que já vai ser entregue A casa Não Calma aí O Eloí Daqui a pouquinho Vai explicar melhor Sobre isso Mas agora A Marina Espíndola Vai falar Sobre a casa própria O juro Deu aquela subida Mas as vendas Ainda estão boas Aqui em Rondônia Os especialistas Na área que dizem Vamos à reportagem Enquanto houve queda Nas vendas No mercado imobiliário Na cidade de São Paulo Segundo dados Do sindicato de habitação Secovil Por causa do aumento Dos juros de financiamentos Nos bancos Em Rondônia O resultado não foi tão expressivo Garante este empresário No ramo imobiliário Ele afirma Que mesmo com o aumento Da taxa selic Rondônia Não sentirá tanto Nas vendas Dos imóveis Esse aumento Promovido pela taxa selic Que impactou As taxas de financiamento Com certeza Ela causa um pouquinho De desconforto Ou um pouco De dúvida Com relação Ao valor da parcela E o valor do imóvel No final Todavia Ele é muito pequeno Ainda Comparado a taxas De juros Antigas Que inviabilizava Acima de 10, 12 15% ao ano E particularmente Para Rondônia Para Porto Velho Em especial A gente tem Analisado Que o cliente Mesmo assim Ele não tem parado De procurar os imóveis O gerente regional Da Caixa Econômica Federal Carlos Aparecido Explica porquê E como isto acontece Na realidade Nós tivemos aí Uma alteração significativa O aumento das taxas Devido ao advento da Selic 13,25 ao ano Então a Selic Nesse patamar A gente vinha operando Com a taxa na média De 8% Por aí Então eu não tenho como Captar 13 E emprestar 8 Então houve um aumento Em média 0,5% Então a taxa Que era 8,5 Passou para 9 A que era 9 Passou para 9,5 E isso para imóveis novos Houve uma redução Antes financiava Até 90% Do imóvel Ele reduziu Para 80 E a mudança Significativa Que teve mesmo Principalmente Que impacta Não necessariamente A classe média Mas como um todo Do mercado É para imóvel Usado Onde a cota De financiamento Também que chegava Até 90% Caiu para 50% Então só para imóvel Usado Com isso ele garante Uma das maneiras De se adquirir Um imóvel Hoje em dia Mais vantajosa Que é através Do programa Procotista Que utiliza O valor do FGTS Para abater Parte da dívida Só para vocês terem Uma ideia A atualização Da poupança É TR mais 6 Então o FGTS Ele empresta juros Menor do que a poupança Então hoje Se ele se enquadrar É a melhor modalidade Sem dúvida É o FGTS Ele tem A restrição A questão Do valor Que é até 170 mil A não ser que ele for Procotista Que ele pode chegar A uns 400 mil Mas ele é a modalidade Mais barata Porque tem subsídio E porque a taxa É muito pequena 4,5% Ele parte de 4,5% As informações E simulações Para o financiamento Através da Caixa Econômica Pode ser feito Através do site www.caixa.gov.br Bem, Taíra Isso, de certa forma Mesmo com juros altos As vendas Continuam Isso é bom Isso continua Aquecendo o comércio Isso quer dizer Que o povo rondoniense A população do estado De Rondônia Continua com o poder De compra Isso é muito bom Isso é muito bom Para dizer também Que a gente não está É porque o pessoal Fica com muito medo Ah, é crise para cá É crise para lá O Brasil vai acabar Não é bem assim Né, gente São muitas especulações É claro que o governo Está fazendo o seu ajuste fiscal E nesse ajuste Infelizmente Para nós Tem que se aumentar juros Tem que se cortar verbas Enfim Mas é uma boa notícia E quem tem o sonho Da casa própria Vai trabalhar para isso Independente do juro Ou não Talvez atrasa um pouquinho Segura daqui Segura dali Mas a sua casa própria É importante E por falar em casa própria Já já alana Com o Eloy Miguel O secretário de governo Vai falar sobre Na próxima sexta-feira Vai ter o sorteio Dos endereços Do conjunto habitacional Jardim dos Lagos Estas informações Daqui a pouco Olha, antes de ir para o intervalo Eu quero só falar com você Que está chegando as férias Não é verdade? Agora mês de julho Geralmente as férias escolares E muita gente vai viajar Então não viaje Você que vai de carro próprio Sem fazer aquela manutenção preventiva Que é troca de óleo Olha, as pastilhas de freio Outra coisa, tá? Manutenção preventiva Não é só para quem vai viajar Não Periodicamente você tem que fazer Você tem que trocar de óleo Trocar o óleo Né? Porque senão O motor vai dar problema Enfim Tem uma série de coisas Que você tem que fazer No seu carro Periodicamente Para não acontecer Que nem as pessoas aqui da TV Que só querem andar com o carro Só querem andar 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 Acha que não precisa abastecer Que não precisa trocar o óleo Não precisa colocar um óleo novo Não precisa trocar a pastilha de freio Não precisa dar banho no carro Inclusive, né? Inclusive os carros ainda Daquele que coloca água no radiador Aquele que abre a tampinha do radiador Ainda antigo Que só a gota, né? Só a gota serena Como dizem os nordestinos Que esqueceram de colocar água Hoje os carros estão com sistema De arrefecimento Não é isso que fala? Tem o líquido lá Que quando ele está baixo Você completa com água Também Ou seja Tem que continuar colocando água no radiador Não coloca Bom Os nossos parceiros Do Centro Técnico Automotivo Valmir E toda a equipe Está pronto para fazer E fazer serviço de qualidade Com garantia Não é isso? Veja Você sabia que a revisão preventiva É muito mais barata que a corretiva? Pois não deixe que seu veículo quebre no meio da rua Procure a CTA para fazer a revisão preventiva Check-up de até 30 itens CTA Na Travessa Paranavaí Esquina com a 25 de agosto Jardim Tropical Telefone 3442-6300 Viu só? Fica mais barato você fazer a prevenção Do que você deixar seu carro Estourar o motor E daqui a pouco Você vai gastar É quase que um carro novo Para conseguir consertar Então Faça a sua manutenção preventiva O carro aqui da emissora Só faz E faz a manutenção Preventiva e periódica Quase toda semana Porque o povo que anda Rapaz Esse carrinho da TV Que anda Mas anda Não é à toa Que a gente tem todos os dias Muitas e muitas notícias Muitas informações CTA Está aí O Centro Técnico Automotivo Olha Mande sua participação Tanto pelo Sistema de Torpedo Como também pelo Whatsapp Tem muita gente Participando com a gente aqui Deixa eu ver Quem mais Mandou aqui Dizendo que está Acompanhando o programa Sou a Intila Nariely Mora no centro Assiste o programa todos os dias Adora o Balanço Geral E está lá com O esposo Júlio César Então O Intila Nariely E o Júlio César Muito obrigado também a vocês Por esse carinho E por sempre estar aqui Se informando Nelson aqui nos fundos da Antiga Serom Na Recife Está um matagal Isso é no bairro Centenário A rua já está escura E ainda com esse matagal Fica cada dia pior Dá medo de sair à noite de casa Com quem devo falar? Pois é Deixa eu ver aqui Escuridão Falta de luz Secretaria de Obras Sujeira No mato Bom Aí a fiscalização da prefeitura Teria que tomar alguma Alguma É Tomar alguma iniciativa E resolver essa situação aí Tá Porque os proprietários Não estão cuidando Dos seus terrenos Tem que sofrer Alguma Multa Alguma coisa Para poder Ou pelo menos uma notificação Para cuidar aí dos terrenos E não deixar sujeira Não deixar mato Vamos para o intervalo agora Na sequência A gente volta E nós temos Estamos recebendo aqui Informação De que funcionários De uma usina hidrelétrica Morreram Eletrocutados A poucos instantes Hoje Agora pela manhã Já já Nós vamos trazer Essas informações E outras Aqui no Balanço Geral Então fique ligado É rapidinho o intervalo Música 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 Mas o geral já está de volta Aqui pela SIC TV Canal 18 Essa nova cara da sua TV Tá bom? Agora nós somos SIC TV Uma emissora do sistema Imagem de comunicação O maior grupo de comunicação Do estado de Rondônia Mais de 80% Do território De Rondônia Recebe o sinal Da SIC TV Rede Record E ainda nós temos A Record News Pimenta Bueno Cacual Giparaná Jaru Porto Velho E as rádios Vitória Regia E também Rádio Paracis Vitória Regia Nós temos aqui Bem próximo Nova Brasilândia E a Paracis FM 91,9 em Santa Luzia Atingindo toda a zona da mata A notícia que acaba de chegar Para a gente aqui É que dois funcionários Da usina hidrelétrica De Giral Morreram Eletrocutados Na manhã de hoje A identidade dos trabalhadores E ainda as imagens Não foram divulgadas O... Equipes, né? Da TV Candelária E de outros veículos De comunicação Estão neste momento Buscando informações Em Porto Velho Sobre a morte Desses... Desses funcionários Que morreram Eletrocutados Dois funcionários Da hidrelétrica De Giral Em Porto Velho Morreram Eletrocutados São essas as informações Que nós temos Até agora Aqui no Balanço Geral O recado É direto Da Rolão Materiais para Construção Wellington Fala com a gente Boa tarde Meu amigo Boa tarde Nelson Boa tarde você Que está a fim De construir e reformar O Rolão Materiais Em novidades Produtos diferenciados Para você Você que vai trocar O revestimento Da sua casa aí O Rolão Materiais É a mais completa Linha de pisos E porcelanatos Da região, tá? Então são muito Diferenciados modelos Vários modelos Que você está escolhendo aí Então traga Toda a sua família Para cá Você que ainda Acha que o porcelanato É muito caro Você se engana O Rolão Materiais Em porcelanatos Aqui Para você escolher Com preços Imbatíveis, tá? Do estado com certeza Você encontra Só aqui no Rolão Materiais Você que muitas vezes Vai fazer aquela reforma Na sua casa Tá com algumas dúvidas De como fazer Tá com medo de gastar Vem aqui pro Rolão Materiais Faça-nos uma visita Que você vai ver Tem consultores aqui Prontos para te atender Tirar suas dúvidas Fazer seus cálculos aí De quanto que vai gastar De materiais Você que está afim De construir também Venha pra cá Tirar suas dúvidas Fale com os nossos consultores Ou se você quiser Ligar o telefone É fácil 3442-2009 Ligue Fale com os nossos atendedores Eu garanto pra você Com certeza Um excelente atendimento Obrigado Nelson Uma boa tarde a todos Valeu Aento Um abraço pra você Toda a equipe Rolão Materiais Para Construção Parceiros Aqui no nosso programa IBGE Leve aumento do trabalho Informal Qualidade do trabalho Piora e desemprego Deve continuar subindo O desemprego Sobe para 8% São as informações Que estão aqui no site O sorteio dos endereços Vai acontecer Vai acontecer o sorteio Dos endereços Não é a entrega Das chaves Quando tem divulgado Alguns meios de comunicação É o sorteio Dos endereços Aí depois Vem a confecção Dos contatos Pela caixa econômica E vem ser feita Uma visita Em loco Dos sorteados Aí depois Se entregue As chaves É só pra saber mesmo Aonde a pessoa vai morar Em que rua Aqui do residencial Exatamente Porque daí É até pra fazer o contrato Porque vai ter o número Da casa Do lote E a caixa econômica Precisa fazer esse contrato Pra depois fazer A entrega das chaves E Luiz Após a sexta-feira O sorteio dos endereços Qual será o próximo passo Pra efetivar realmente Aí a entrega das casas Então A partir do dia 8 Lá já na sexta-feira O pessoal contemplado Vai receber a data Que poderão fazer A visita em loco O pessoal da CEA Vai estar acompanhando eles Eles vão fazer a visita em loco Ver se a casa está toda em ordem Falta alguma coisa Fazer algum ajuste Pra depois A caixa econômica Depois tiver feito os contratos Ela que vai marcar A data da entrega Das chaves Luiz É importante lembrar Sobre o evento De sexta-feira Que vai ser um processo Demorado Afinal de contas São aí 370 casas Então é importante Que a pessoa A mãe O pai Enfim Não leve os filhos Vá alimentado Ou leve algum lanche Porque realmente Vai demorar Exatamente É um processo Um pouco demorado Então a gente pede Que não leve os filhos Que vai bem alimentado Se puder levar um lanche Pra ficar assim Até mais sossegado Mais confortável Lá vai ter água Vai ter É no ginásio Lá na quadra de esporte Da escola E lembrar também Quase 400 Quase 400 Que ganharam as suas casas A gente fica A gente fica muito feliz Quando a gente Vê as pessoas Realizando Os seus sonhos O diretor O que você me sugere agora Vamos pro intervalo Então tá bom Então tá bom Daqui a pouco Daqui a pouco a gente vai voltar Pra mostrar aqui Que o pessoal Que mora ali no bairro Ali é olímpico No bairro olímpico Ali na rua Aqui o verde Tiraram A ponte de madeira Que lá estava E colocaram Fizeram um sistema Lá Com tubos Mas o pessoal Tá reclamando Que é o seguinte Colocaram tubos Não fizeram A cabeceira Certinho Eu não sei bem Como dizer Mas depois Você vai ver na imagem Que colocaram os tubos Jogaram terra em cima E o pessoal Tá com medo Os moradores Tá com medo De que na primeira Grande chuva Que vier A chuva um pouquinho maior Que leve tudo Inclusive tubos e terra E vai tudo embora E o serviço E possa até Alagar as casas Ali também E ser um problema sério Já já Nós vamos mostrar Aqui no programa E ainda O diretor do hospital Municipal Falando aqui Por meio do balanço geral Com os telespectadores Com os condutores de veículos Porque nesses últimos dias Parece que a bruxa Soltaram a bruxa Que estava presa E muitos acidentes De trânsito Acidentes Inclusive acidentes gravíssimos Pessoas à beira da morte E é claro É sempre bom esclarecer E falar do número Da movimentação Médica No hospital municipal Daqui a pouco Depois do O intervalo E claro Sua participação Mande Torpedo Mande a sua mensagem Pelo WhatsApp No 8452 3915 Até já Balanço geral De volta aqui na SIC TV Canal 18 Vez em quando Sai um nomezinho Antigo Tá Vocês me desculpem É o hábito de Mais de quase seis anos Aqui apresentando o programa Falando o nome A Fernanda Do Centenário Mais uma vez Fernanda Oi O que foi diretor Ah se eu ia falar com o Douglas Então fala com o Douglas Saiu no ar a voz dele A risada dele também saiu no ar Mostra ele rindo lá Vou mostrar Por minha conta e risco Ele vai Ele vai ter que explicar Por que que ele tá rindo Vamos lá Isso Vou lá Vou lá Mostra eu aqui Vou lá Mostra eu aqui Ele vai ter que me dizer Por que que ele tá rindo Qual motivo Razão Circunstância Que o senhor tá rindo Eu tô rindo Do DJ É que voltou Toda vez que eu volto Você escutei ele falando Travou Pois é Tá precisando Tá precisando trocar uma peça lá Você sabe qual peça Que tá precisando trocar A peça que fica atrás da mesa Isso Exatamente Peça mesmo É o seguinte A Selma da Rua Z Aqui no bairro Cidade Alta Reclama da falta De agente comunitário de saúde Alô secretário de saúde Tá faltando a gente aqui Pelo menos é o que a Selma Tá dizendo Viu E as nossas crianças E as O programa Saúde da Família Lá Como é que fica A Sandra do Bairro Boa Esperança Deseja um feliz aniversário Pra filha Giovana Que está completando Sete anos hoje Ei Giovana Aquele beijão pra você Obrigado Sandra Valeu Tem festa aí hoje Então Manda bolo pra nós Gente Vai acontecer No próximo final de semana Dia 5 de junho A Servete Open Bar Segunda Servete Open Bar Olha Frank Diego DJ Charles Ingressos limitados E já está no segundo lote Tá Primeiro lote Já foi Segundo lote Já está indo também Trinta reais Pessoal pode comprar lá na Falcão Magazine O Boticário e Bar do Mou Vai ter Wi-Fi liberado A organização República Casona E República Casarão Sexta dia 5 de junho Na AGEPROM Que é o clube dos agentes penitenciários Ali atrás Do CTG Open Bar Tá bom E na sexta-feira Vamos sortear ingressos E canecos aqui Da segunda servete Chega de aluguel Chega de patrão O coração Muito bem Seguindo com o balanço geral Vamos lá Vamos pra Óticas Carol A Samy traz o recado pra gente Samy, boa tarde pra você Olá Ótima segunda-feira Ótima tarde Ótimo mês de junho Hoje começa o mês de junho E começa o mês mais apaixonado Na Óticas Carol É o mês do Dia dos Namorados Isso mesmo Pra você que está vendo o programa agora Se atentou nessa data tão especial Dia dos Namorados está aí Dia 12, Dia dos Namorados Dizem você presentear a pessoa amada E a Óticas Carol está aqui Em clima de amor Isso mesmo Em clima de amor A vitrine decorada Um espacinho pra você vir com o seu namorado Com o seu esposo Tirar uma foto Também um espaço interno da loja Decorado Todo apaixonado pra você E com grandes promoções Grandes ofertas Aqui na Óticas Carol A Óticas Carol está com óculos Rikman Da Ana Rikman Por apenas 10 parcelas De R$35,90 Então corre pra Óticas Carol Corre pra Óticas Carol Nesse mês mais apaixonado Venha conhecer nosso cantinho romântico Aqui na Óticas Carol A Óticas Carol está localizada Na Avenida Norte Sul Número 4835 No centro da cidade Rolim de Moura Então vem pra Óticas Carol Ok O cantinho está muito bonito Você vai fazer uma foto Selfie É o mês dos namorados E a Óticas Carol Sempre com ótimas novidades Inclusive pra você presentear Um abraço pra toda a equipe Óticas Carol Vamos Vai ter um Bazar da Pechincha Estão nos avisando aqui Lá Deixa eu ver Sexta-feira Bazar da Pechincha No bairro Bom Jardim O pessoal da Igreja Assembleia de Deus Do bairro Jardim Tropical E o dinheiro é pra trabalhar com o grupo de jovens É revetido aí para o grupo de jovens Vamos da hora Vamos até o bairro Olímpico A população reclamando da nova Do serviço que a Secretaria de Obras fez Trocando a ponte de madeira Por tubos Só que o pessoal não está contente E está com medo Vamos à reportagem Por causa das péssimas condições A antiga ponte de madeira Que ficava na rua Rio Verde Entre as avenidas Natal e Cuiabá No bairro Olímpico Foi trocada por tubos ármicos Porém, muitos moradores do bairro Não gostaram da ideia Segundo eles, os tubos Não vão dar conta de escoar Toda a água das chuvas E vai acabar alagando Muitas residências pelas proximidades Minha reclamação é porque Estão fazendo uma coisa menor Do que o que já era Porque se já tinha a ponte Que era mais larga E maior A água passava por cima E fechava tudinho a rua E agora com essas duas boquinhas pequenininhas Que vai alagar a casa tudinho daqui Tem umas quatro, cinco casas aqui Que vai alagar Por causa dessa boca pequena aqui Carro que eles fizeram Praticamente uma barragem para a água Como que a água vai ser dele? Uma barragem, não tem como Tinha que ser o máximo três Para mais amenizar E não ia ficar nem bom O certo mesmo é uma galeria Igual tem ali na Rio Verde Com a Florianópolis ali Ficava até baixinho Mas lá a água ia embora Pau Porque tem gente que joga Entulho Outro joga né Até máquina de lavar A gente já viu parar ali Além da ponte Foi feito um aterro em parte da rua Para evitar que as águas das chuvas Fiquem acumuladas no local E gerou mais revolta O secretário de obras e serviços públicos Informou que a população pode ficar tranquila Que a água vai escoar normalmente Era uma ponte pequena de madeira Era uma ponte de vazão de um metro e meio de altura Com uns três de largura Estamos colocando dois tubos ármicos Tubo de metal que tem uma garantia de 60 anos A gente está colocando esses tubos Está sendo um serviço de qualidade Um serviço que estamos abrindo a outra via da Rio Verde Que só tinha uma via Agora vai ter as duas Melhorando o acesso da população Os tubos ármicos São tubos de aço galvanizados Que tem uma durabilidade muito maior Em relação a pontes de madeira Relata o secretário Ainda foi feita uma nova ponte de madeira Na Avenida Natal Entre as ruas Rio Verde e Travessa Anta Atirada no bairro Olímpico Foi feita uma nova ponte aqui na Avenida Natal A população havia pedido Estava sofrendo uns 60 dias Que essa ponte vinha sendo danificada Mas como estava tendo muitas pontes na linha Com um período chuvoso que danificou Aí hoje nós estamos começando a atender a cidade Ao todo 37 tubos foram adquiridos Pela Secretaria de Obras Que serão colocados em diversos locais no município Substituindo pontes de madeira Ou até mesmo manilhas Olha, se voltar a imagem ali Pelo que eu entendi Se colocar a imagem A imagem dos tubos lá Isso, isso, pode segurar aí Se eu entendi Teria que ter feito aqui alguma coisa Algumas pessoas que entendem o assunto Me disseram que teria que ter feito alguma coisa aqui Para segurar Até porque a terra também vai começar Essa terra vai começar a cair aqui Vai não? Bom, então é isso que o pessoal está com medo Parece que a água já começou a ficar meio empossada lá Alguma coisa assim São tubos grandes Mas o medo também da população É que não suporte o fluxo de água O pessoal sabe que quando chove A gente já viu isso aqui Tem vários pontos de alargamento Porque sujeira nos rios É a questão da passagem da água Que é pequena Então é isso que o pessoal está com medo É claro, eu tenho certeza que O novo secretário de obras aí Assumindo na sexta-feira Vai fazer um estudo desse local Eu quero crer que isso aí foi feito com base em estudo Só que, né gente Tinha que fazer um pouquinho Olha, aí a terra Terra vai cair terra Não tem como Tinha que ter feito uma contenção ali Para essa terra não cair Sem falar Segura essa imagem Segura Essa vala aí Para escorrer A gente sabe que é ali Bastante úmido, né? O solo é bastante úmido Escorre bastante água Mas essa vala, gente Isso dá um medo Sabe do quê? De virar depósito de lixo Esse é o grande problema hoje De nós brasileiros Que nós descartamos o lixo em qualquer lugar Tem uma campanha no Facebook aí Eu guardo comigo a lixo Até encontrar uma lixeira Agora o pessoal não quer saber Está dentro do carro Está jogando latinha para um lado Está jogando papel de bala Está jogando revista, jornal E o grande medo É que esse local aqui Se transforme Essa vala aqui Para escoar a água Se transforme Em depósito de lixo, né? Ou até de Eu não sei se ali tem como De repente cai terra Vira água parada Enfim É complicado Vamos lá Ou assim Vou chamar agora Valdirene Traz um recado para a gente Da Coimbra Letro Valdirene, boa tarde Boa tarde, Nelson Boa tarde para vocês de casa Gente, venho aqui diretamente Da Coimbra Letro Para falar para vocês Das grandes novidades Que a Coimbra tem para você Ar-condicionado de 12 mil BTUs LG Classificação A A 999 reais A vista Ou em 3 vezes No cartão de crédito É isso mesmo, gente Venham conferir aqui na Coimbra Venham presentear A quem você ama Aqui na Coimbra Letro, gente Bastante novidades Para você Gente, a Coimbra Letro Está localizada na Avenida Fortaleza Esquina Carriu Madeira Telefone 3442-9291 Muito obrigado aí A Valdirene Trazendo o recado Para a gente Da Coimbra Letro Atenção Pais e mães Olha o recado Olha o recado Na hora de Precisar Levar as crianças Para fazer uma consulta A pediatra A doutora Janaína Está atendendo Aqui em Rolim de Moura Olha, levar a criançada Ao pediatra Não é uma questão De deixar Quando está doente Quando está resfriado Quando está gripado Quando está com dor Quando está com alergia Gente Levar a criançada Ao pediatra É uma questão De prevenção também Então quem puder Doutora Janaína Com uma ótima Formação profissional Atendendo todos os dias Aqui no Hospital Bom Jesus Hospital de Maternidade Bom Jesus Das oito da manhã Às seis da tarde O telefone está na tela Para você poder fazer aí A 344-224-63 Fazer o agendamento De consultas Como eu disse Ela tem formação Pela Universidade Federal Do Paraná Residência Especialização Pelo Hospital das Clínicas De Curitiba E tem especialização Em dermatologia pediátrica Pelo Hospital das Clínicas De Curitiba E também Pela Universidade Federal Do Paraná Então Já sabe que aqui Em Rolim de Moura As crianças têm O seu anjo da guarda Que é a médica pediatra A doutora Janaína Atendendo de segunda a sexta No Hospital Em Maternidade Bom Jesus Ligue lá Agende Anota o telefone E guarda O nome da doutora também Para quando precisar O pessoal já sabe Né? Vamos Vamos agora então Trazer a reportagem O diretor do Hospital Municipal Falando Devido ao grande número De acidentes de trânsito Aquele recado direto Para os condutores Rolimorenses Roda aí Nos últimos dias O número de acidentes De trânsito Com vítimas Em estado grave Teve um grande aumento No município De Rolim de Moura Preocupado Com esse alto índice O diretor Do Hospital Municipal Pede atenção Aos condutores De veículos E alerta Quanto ao número De mortes Ocorridas No trânsito Nos três últimos anos A gente teve Um final de semana Atípico Além da grande demanda De número de acidentes Que nós temos Em Rolim de Moura Esse final de semana Essa última semana Foi uma semana Mais trágica Vamos pôr assim Dizer que O trânsito De Rolim de Moura Vem fazendo vítimas Diariamente No ano de 2013 Quando nós tivemos 24 mortes No ano de 2014 Nós tivemos 22 mortes No ano de 2015 Nós já estamos Com seis mortes No último final de semana Não foi diferente Não digo em relação A mortes Mas digo em relação A acidentes graves Quando nós tivemos No sábado Mais de dez acidentes No nosso município Acidente de pequeno E acidentes importantes Em relação a fraturas Dentro do nosso município Uma criança Que o caminhão de boi Atropelou Nós tivemos Mais uma vítima De acidente grave Que é uma senhora Que foi atropelada Por um ônibus Que teve traumatismo De crânio Fraturas Múltiplas Em nosso município Está sendo muitos acidentes Quando eu digo Que a população nossa Cada dia que passa Está sofrendo Muito mais Acidentes de trânsito Devido Às imprudências Devido À pressa E todo mundo Acha que nós Quem está nos assistindo Acha assim Que isso não vai acontecer Comigo É quando a gente Começa A cometer um grande erro E saber que você sim Devido à imprudência Do trânsito Pode ser a próxima vítima Em relação A criança Que sofreu fratura Exposta No acidente ocorrido No bairro Cidade Alta E uma professora Que colidiu Em um ônibus Na avenida 25 de agosto O diretor Demonstrou Grande preocupação Pelo estado Em que ficaram As vítimas Tendo em vista Que o hospital Municipal De Rolim de Moura Não oferece Tratamento Para esse tipo De atendimento Nesses dois casos Somente a estabilização Dos pacientes Foi feita Na unidade Posteriormente Eles foram Encaminhados Para outras cidades Do estado Com maiores recursos Para o tratamento Das vítimas Ok Tá aí Dado o recado Né E muitos acidentes De trânsito Realmente foi um final De semana Começo de semana Assustador Obrigado a Lorena E a mãe Ana Acompanhando o nosso Balanço Geral Agora a meio Ou melhor Uma e trinta e cinco É a hora da mensagem Do pastor André Cageu Boa tarde Boa tarde Nelson Nima Boa tarde a todos Que nos acompanham Do Balanço Geral Acompanhe com atenção O que vem acontecendo Através da água Do tratamento espiritual Eu estou aqui Eu estou aqui com a dona Creus Só tinha AIDS Meu marido Ficou doente Aí foi diagnosticado Que ele estava com HIV Aí a médica Me mandou fazer Aí o meu exame Veio positivo A médica falou Para mim Olha A partir de hoje Você vai viver Um dia Após o outro Você estava Condenado a morte Ela falou Olha Uma gripe Você pode falecer A senhora Veio para a igreja Fez o tratamento O que aconteceu? Eu fiquei curada Tá aí Os exames comprovando Antes O antes está aqui E o depois Quer dizer Não tem O seu sangue está limpo Limpíssimo A água cura mesmo Cura Que Deus abençoe a senhora Todas as pessoas Que querem milagres Como o que nós Acabamos de mostrar Devem trazer Uma garrafa com água Como essa Num endereço Que aparece aí No seu vídeo agora No horário Que aparece Para você também E você Receberá A gota Do tratamento Espiritual Dentro desta garrafa E milagres Acontecerão Na sua vida Na sua família E você vai sair Desta situação Que você está vivendo Pode ter certeza disso Nós vamos aguardar você Vamos agora A prece milagrosa Elevamos o nosso Pensamento Aos céus Unimos A nossa fé Rondônia Entra em oração Em nome do Filho Do Altíssimo Salvador Das nossas almas Prepare o seu Copo com água Para a prece Milagrosa Graça Senhor nosso Deus E nosso Pai Em nome do Teu Filho Todo-Poderoso Jesus Nós Invocamos o Teu nome Por aqueles Que estão Aflitos Desesperados Amargurados Sem perspectiva Sem perspectiva Para a Sua vida Pedimos Que o Senhor Toque com as Tuas mãos Nestas pessoas E quando elas Beberem desta água Recebam O toque Das Tuas mãos Nós consagramos a Ti Em nome de Jesus E aqueles Que creem Digam Assim seja Beba com fé Do copo Com água Nós ficamos por aqui Nelson Lima Com a prece Milagrosa Mas amanhã Voltamos com ela Mesmo sendo feriado Deus abençoe a todos Muito obrigado Pastor André Cagel Nós também Vamos encerrando O Balanço Geral Amanhã Meio dia Logo após o câmera Mais estaremos ao vivo Com o nosso programa Se Deus quiser Então o encontro Já está marcado Até lá Tchau, tchau